Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês como algumas alunas aqui, alguns inscritos deixaram nos comentários que estavam com dificuldade, algumas são iniciantes nesse mundo do amigurumi, deixaram nos comentários para mim que estão com um pouco de dificuldade para fazer a cabeça. Da cobrinha, tá? Então, eu vou estar mostrando aqui o passo a passo detalhadamente da cabeça da cobra, porque o corpo são 12 pontos baixos, né? Carreira por carreira até o final, quase, até chegar nas diminuições, então, essa parte já é mais fácil. E eu tô com o fio amigurumi verde, tá? Quem quiser saber, essa cor aqui é... Deixa eu ver se tem aqui no rótulo. Não tem no rótulo. Ah, aqui no pacotinho. É a cor 7563, tá? A cor verde. Agulha 2.0 e uma tesoura. E a minha fibra siliconada para começar a colocar dentro dela depois. Quem quiser colocar os olhos agora, durante a confecção, pode colocar agora com a trava, né? E quem quiser colocar depois, também tem essas duas opções. A gente vai começar com um anel mágico, tá? Um anel mágico comum. Com seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou fechar meu anel mágico. Vou fazer um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e no mesmo ponto, eu vou fazer o primeiro ponto da carreira. Tá? E eu trabalho com esse método, né? De início de carreira e finalização de carreira. Mas, quem tá acostumada a fazer do modo tradicional, pode fazer do seu jeito, tá? Vamos fazer seis aumentos. Terminando a carreira com doze pontos baixos. Aqui eu já fiz um, dois, três. Vou contando assim, pra mim, não me perder. E ficar com a contagem de pontos errados. Aqui o último aumento. Fiquei com doze pontos baixos. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Subir uma correntinha. E no mesmo ponto da correntinha, vou trabalhar o primeiro ponto da base. Agora aqui, eu vou fazer três carreiras de doze pontos baixos. Tá? A gente fez uma carreira, duas carreiras. Agora, a gente vai fazer três, quatro e cinco. Com doze pontos baixos. Por toda a volta. Primeira carreira. Agora, segunda carreira. Das três que a gente tá fazendo, tá? Essa é a segunda. E vamos para a terceira. Fechei um ponto baixíssimo. Sobe uma correntinha. Um ponto baixo. Vou virar aqui, porque senão depois vai ficar difícil pra mim virar. Tem gente também que faz com o... Deixa o crochê ao contrário. Mas como eu queria que ela ficasse com esses gominhos. Que ela já tem aqui. Eu optei por deixar assim mesmo. Desse lado. Fazer a outra volta aqui. A última volta. Dessas carreiras de... Somente ponto baixo. Aqui. Agora, a próxima carreira. Carreira de número seis. A gente vai trabalhar toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Seis vezes. A gente vai repetir. Tá? Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Ficando com 18 pontos baixos. Tá? A gente vai fazer, ó. Um ponto baixo. Dois pontos juntos, que é um aumento. Vamos fazer isso seis vezes, ó. Um ponto baixo. Sozinho. Um aumento. São dois juntos. Um ponto baixo sozinho. Um aumento. A gente vai ficar nessa carreira de número seis. Com 18 pontos baixos. Terminando, vamos para o número sete. Na carreira de número sete. A gente vai fazer dois pontos baixos. Aqui, fechei. Agora, a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento, tá? Antes, a gente fez um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer dois. Dois pontos. Um. Um. Dois. E um aumento. Vai ficar aumento em cima de aumento. Se vocês estiverem trabalhando com esse método de fechamento aqui, tá? E vou fazer isso toda a volta. Vou ficar com 24 pontos baixos nessa carreira. Aqui, eu terminei a nossa carreira de número sete, com 24 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira oito e nove, somente pontos baixos, tá? 24 pontos baixos por duas carreiras. Aqui, já vai formando a cabecinha da nossa cobrinha. Esse aqui é o narizinho dela, tá? Terminando aqui a carreira de número nove. Eu quero passar um recadinho pra vocês antes. Primeiro, pedir pra vocês dar o like no vídeo. Quem não é inscrito, se inscrever no canal. Que a gente vai ter bastante novidades por aqui, tá? Eu quero, antes de continuar a cabecinha da nossa cobrinha aqui, eu quero mostrar pra vocês... Como ficou a cobrinha verde que eu estava fazendo. Já enrolei ela aqui do jeitinho que eu queria. Ela ficou desse jeitinho aqui. O rabinho dela posso deixar pra cima também. E ela ficou assim. E aquela que a gente estava pintando, que eu fiz com o fio Amigurumi, essa foi com o fio com a lã molê, que eu fiz. E essa com a mesma receita, tá, gente? Essa é a mesma receita que a gente está fazendo aqui no canal. E essa eu fiz com o fio Amigurumi. E pintei. Ó. Ela ficou desse jeito aqui. Fiz alguns detalhes aqui embaixo na cor marrom também. E vou fazer mais alguns aqui por baixo também. O olho dela eu passei uma base. Base de unha mesmo. Porque ela vai ser só pra decoração. E aqui no narizinho também, ó. Eu passei base de unha pra dar um brilho. E por baixo ela ficou assim. Queria mostrar pra vocês o resultado dela. Que eu gostei bastante. Mas ainda assim a verdinha eu gostei mais. Qual vocês gostaram mais? Deixem aí nos comentários abaixo qual que vocês gostaram mais. Que ficou mais realista. Agora vamos continuar a aula da cabecinha da nossa cobrinha. Agora a gente vai fazendo na carreira de número 10. 13 pontos baixos. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos fazer um aumento. Dois pontinhos juntos. E agora vamos fazer onze pontos baixos. Terminando a carreira. Com vinte e seis pontos baixos. A próxima carreira, a gente já vai fazer somente vinte e seis pontos baixos. Tá? Carreira de número 11. A gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, já vou subir aqui. Já vou dar a volta. Com vinte e seis pontos baixos. Pra depois a gente começar a diminuir a nossa cabecinha. Que teve uma das nossas inscritas aqui no canal. Que disse que não tava conseguindo sair do... Dos vinte e seis pontos. Se eu não engano, vinte pontos. Alguma coisa assim. Eu me lembro bem o comentário que ela colocou. Para os doze pontos que é do corpinho. Eu acho que ela não entendeu muito bem a receita. Mas, agora aqui na aula, a gente vai conseguir... A gente vai fazer juntas e vocês vão conseguir fazer, tá? Ó, terminando aqui a carreira de número onze. Vamos para a carreira de número doze. Carreira de número doze, a gente vai fazer... Dois pontos baixos, tá? Um, dois. Uma diminuição. Pega as alcinhas da frente. Duas alcinhas da frente do ponto. Dá uma laçada nas duas. E puxa tudo junto. É assim que eu faço a minha diminuição, tá? Agora, eu vou fazer dois pontos baixos. De novo. Um, dois. Mais uma diminuição. Pega as duas alcinhas. Puxa tudo junto. Pronto. Agora, eu vou fazer dez pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Parei aqui. Agora, vamos fazer um ponto... Uma diminuição. Uma diminuição. Dois pontos baixos. Um. E dois. Uma diminuição. E um ponto baixo. Ficando com 21 pontos nessa carreira. Agora, a próxima carreira. A gente vai fazer dois pontos baixos. E uma diminuição por toda a volta. E vai sobrar um pontinho aqui. Tá? Esse último pontinho, a gente trabalha ele com um ponto baixo normal. Vamos ficar com dezesseis pontos baixos no final da carreira. Tá? Eu vou fazer por toda a volta. Dois pontos baixos. Uma diminuição. Toda a volta. Dois pontos baixos normal. E uma diminuição. Aqui, aquele pontinho que eu falei que ia sobrar. Vou trabalhar ele com um ponto baixo. Vou pra próxima carreira. E aqui, a gente já pode começar a encher a nossa cobrinha. E colocar os olhos também. Tá? Os olhos eu deixei aqui na nossa aba comunidade. Na carreira que vai. Eu não coloquei na receita. Me perdoem. Mas eu esqueci, tá? Agora, eu não me lembro qual carreira que eu coloquei os olhos. Se eu não me engano, foi na carreira número oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu não me engano, é na carreira de número oito, sim. Mas vocês confiram aqui, tá? Pra ter certeza. A gente vai colocar o enchimento. Eu uso essa minha tesourinha aqui. Pra mim, conseguir enfiar o enchimento bem. Pra ela ficar bem firme mesmo. Posso deixar bem durinho. Então, eu coloco bastante. Que depois, ele ficando bem durinho aqui. A hora que a gente enche. Depois, quando tiver mais fechadinho, eu vou encher mais ainda. A gente consegue modelar melhor... A nossa cabecinha. Depois, puxando com a agulha, assim, ó. Por dentro. Tá? Não sei se alguém de vocês já faz... Já faz isso. Mas eu adoro fazer isso. Ó. E se fica algum fiapinho aqui, depois eu só... Dou uma cortadinha. Aqui já ficamos com a cabecinha dela praticamente pronta. Agora, a gente vai fazer... Na próxima carreira... Quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, a gente vai trabalhar... Quatro diminuições seguidas. Tá? Ó. Eu vou fazer... Aqui. Uma diminuição. Duas. Diminuições. Três. E quatro. E agora, eu vou trabalhar quatro pontos baixos, que foi os que sobraram aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Vou fechar a carreira. E aqui, a gente chegou na parte que inicia o corpo, que são as carreiras seguidas, que vai do... Da carreira quinze até a cento e quarenta e cinco, que é pra dar o comprimento da nossa cobrinha, tá? São doze pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Até a carreira cento e quarenta e cinco, a gente vai trabalhar doze pontos baixos. E vai fazendo rodinha, rodinha, até chegar ao comprimento dela, que é até a carreira cento e quarenta e cinco, tá? Na carreira cento e quarenta e seis, a gente vai fazer só uma diminuição, tá? Apenas uma diminuição, e segue com dez pontos baixos, ficando com onze. Depois, vai fazer da carreira cento e quarenta e sete, até a carreira cento e quarenta e oito, onze pontos baixos. A carreira cento e quarenta e nove, vai ter mais uma diminuição. A partir da... Que começa a diminuição, que é na carreira cento e quarenta e... Cento e quarenta e seis, pessoal. A gente precisa colocar o arame revestido aquele que eu mostrei na primeira aula de explicação, tá? Porque senão, vai começar a diminuir e depois vai tentar colocar o arame, não vai dar certo, tá? E é isso aí. Ela vai ficar daquela forma que eu mostrei as cobrinhas pra vocês aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários abaixo, tá? Qual delas que vocês gostaram mais. E também quero pedir pra vocês deixar nos comentários ou deixar lá no meu Facebook ideias do que vocês gostariam que eu trouxesse pra vocês a receita aqui no canal, tá? E eu quero avisar mais uma coisinha que vai ter aula aqui no canal pra iniciantes no mundo do amigurumi, tá bom? A gente vai estar fazendo aulas do passo a passo, bem detalhado, pra quem ainda não... Quem é recém começou, quem tá querendo começar, a fazer as suas pecinhas em crochê, tá bom? Um beijão a todas!